E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, vou pegar o Didi. Aí eu perguntei, falei, oi, tudo bem? Ele, oi, tudo. Falei, meu, é que eu te achei bonito e eu queria beijar você. Aí ele pegou, me mediu, me mediu assim, falou, tô de boa. Emotional damage! A rejeição, meus caros, faz parte da vida de todo homem comum. Se você não se encaixa nos padrões beleza, ali minimamente desejáveis pelas meninas, ocorre rejeição ali na infância e sobretudo na adolescência. Se você não alcança estabilidade financeira e não ostenta um estilo de vida que descole da média do senso comum, a rejeição vem forte na sua fase adulta. Verdade, cara, é que a mulher comum nunca aguentaria um mês na pele do homem comum, lidando com as rejeições que o homem comum lida. A verdade, cara, é que a garota, se ela for minimamente atraente, ela recebe logo desde cedo um nível de atenção muito, muito grande, coisa que nenhum homem comum jamais experimentaria vindo de mulheres. Agora, se ela for bonita acima da média, meu parceiro, o nível de atenção e validação que essa mulher recebe desde cedo, isso cria nela um senso de poder tão grande que faz ela crescer, acredita no que ela pode ter com o homem que ela quiser. E isso é um problema, porque quando isso não acontece, quando essa validação é rompida por um cara, sabe o que acontece? E é justamente esse o tópico do vídeo de hoje, meus caros. Uma mulher bonita ali na casa dos seus trinta e tantos anos, relatando um fora que tomou uma dessas baladas da vida. Isso aqui é muito interessante pra gente pegar esse gancho e discutir essa diferença de percepção, sabe, dos homens e das mulheres na questão do poder de escolha. Agora, por falar em poder de escolha, a gente sabe que grande parte do seu poder de escolha como homem passa pela sua realização profissional e financeira. E hoje aqui, meus caros, eu quero trazer pra vocês um recado. Em 2024, estamos vendo uma alta de homens, cara, faturando pesado no mercado digital. E muitos desses caras estão conseguindo, cara, equilibrar ali a realização de trabalhar em casa e simplesmente o conforto de ter um trabalho ali que é feito só por si, sem patrão se meter, você fazendo seu horário em casa. Se você quiser saber que método é esse e como tem gente ganhando em dólar, fica até o final, tá? Porque por hora, bora pra esse react, meus caros. Mulher bonita, o direct tá bombando, o WhatsApp tá bombando. Ela pode ter o homem que ela quiser. Gente, não é assim que funciona, tá? Mulher bonita sofre, mulher bonita toma bota e mulher bonita fica no vácuo. E eu vou contar pra vocês como foi o meu fora de hoje. Quando eu cheguei na balada, eu já tinha reparado no menino sentado, assim, todo tatuado. Bem bonito, chamava bem a atenção. E aí eu comecei com a amiga... Isso aí tá fresco, tal, o que ela acabou de falar. Aconteceu praticamente, assim, um pouco tempo atrás. Ela tá tirando ainda a fita de acesso da balada, cara. A fitinha na mão dela. No pulso, aliás. Nossa, que rapaz bonito e tal, que não sei o quê. E beleza, a gente subiu pra balada. Quando a gente foi ver, ele era o DJ. Ele era simplesmente o DJ. Mas até então, foda-se, né? E aí entrou a atração principal e eu vi que esse DJ tava ali na pista, sozinho. Tava ali sozinho e eu comentando com a minha amiga. Falando, meu, o cara tá ali sozinho e tal, não sei o quê. E tomei o licorzinho e comecei a ficar corajosa, né? Porque quando a gente já começa a ficar alto, a gente já começa a ficar corajosa, né? Aí beleza, a gente tava dançando lá, né? E aí eu falei pra minha amiga, falei... Vou pegar o DJ. Aí a minha amiga falou, você vai? Falei, vou. Eu vou lá falar com o DJ. E aí eu fui lá, né? Com a cara e com a coragem. Porque eu já tinha tomado o negocinho, né? E eu falei, eu vou lá. E fui. Mano, na moral, essa mulher, ela não tem cara de quem vai em balada que custa menos de 100 reais a entrada não, parceiro. E não só isso. E que a consumação não sai por menos de 200, 300 reais. Isso pra ficar suave, cara. É claro que o nível dessa balada é muito lá em cima, irmão. Tá de brincadeira. Fui lá, ele tava dançando, balabá, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu perguntei, falei, oi, tudo bem? Ele, oi, tudo. Falei... Ai. Tá tipo um gigante com aquela cara, mano. Você namora? Aí ele, não. Aí eu falei, você tá acompanhado? Aí ele, não. Ele, por quê? Aí eu falei, falei, meu, é que eu te achei bonito e eu queria beijar você. Sim, eu falei isso. Antes de vocês julgarem o nível de gamer da garota, a gente reclama muito que a mulher não toma iniciativa. Ela tomou iniciativa, entendeu? Só que, claro, quando a gente para pra analisar toda essa questão, ah, tomou um fora, fui atrás de um cara. Certamente ela não foi atrás de um cara qualquer. Ela não foi atrás de um Zé Bunda, irmão, que tava ali na pista. Ela foi atrás do DJ, tá? E ela é bendíssimo, bonito, tatuado. Deve ser um louco estilosão, bonitão e tal. Um cara que certamente tá acostumado, meu parceiro, na noite, tá? Eu lembro lá naquela época que eu ia no bar, onde o parceiro Billy Bruto trabalhava. E ele dizia, cara, aqui as mulheres chegam na gente. Por algum motivo, o cara que trabalha na casa tem algum destaque, não sei por quê. O barman, o DJ, esses caras que tem um destaque lá na casa. Eu não entendo essa questão toda, irmão. Mas elas chegam. Então, se o cara, ele é bonitão acima da média, o maluco se destaca, que nem ela falou. Certamente o cara tá acostumado, irmão. Te achei bonito. E eu queria beijar você. Aí ele pegou, me mediu. Me mediu, assim. Falou, tô de boa. Ah, meu Deus. Aí eu falei, hã? Aí ele, tô de boa. Eu falei, ah, tá bom, né? É que eu te vi. Irmão, o maluco ficou com uma parede aí. Não. Tô de boa. Deve doer, irmão. Isso deve doer, pesado. É... Eu achei interessante eu vir falar com você. Mas se você tá de boa, tudo bem. Aí eu voltei. Gente, tudo bem. Não me abalou, tá? Não fiquei triste, chateada. Mas é que é engraçado. Por quê? Porque vocês ficam falando assim, que mulher bonita pode ter o homem que ela quiser. E não é assim que funciona, gente. As pessoas, os homens, hoje em dia, não chegam na gente na balada, tá? Não chegam, pelo menos em mim, não chegam no rolê. Entendeu? E aí, quando eu crio coragem porque eu queria pegar o cara, o cara nunca me quis. Não quis ficar comigo. Vamos esclarecer um ponto aqui, cara. A mulher bonita, ela pode ter o cara que ela quiser. Desde que esse cara que ela quiser, não seja um cara que pode ter a mulher que ele quiser. Porque aí, meu irmão, o buraco é muito mais embaixo, tá? Eu achei muito engraçado ela pontuando que, nossa, não, isso não me afetou em nada. Indiferente, tá? Só tô comentando. Olha só. Eu não acho que uma pessoa perderia o seu precioso tempo comentando na internet um assunto se não tivesse algum grau de importância. Certamente isso bugou a cabeça dela. O quê? Um homem me rejeitando? Eu, uma mulher bonita? Tá de brincadeira, irmão. O que me chamou a atenção nesse relato inteiro foi essa questão de vou pegar o DJ. Olha só, cara, olha só. Nunca conheci um cara, mesmo que ele fosse muito bonito, que ele chegasse e dissesse assim, mano, vou pegar aquela fulana. Porque isso pressupõe uma certeza tão grande. Eu não conheço um cara que tem certeza assim absoluta de que vai ficar com uma mulher em um lugar que ele fala assim, mano, vou pegar. E vai pegar. Isso só me denota o seguinte, cara. A mulher bonita, cara, ela é muito privilegiada. Há um ponto que ela tá tão acostumada a ter o cara que ela quiser, que ela tem isso na cabeça. Ela consegue o cara que ela quiser. Isso é enraizado. Ninguém dizia essa frase com tanta certeza se não tivesse certeza de fato. Um reflexo de múltiplas experiências já validadas nessa questão toda, sabe? Quantos caras essa mulher já não deve ter chegado que ela conseguiu? Ela tá tão acostumada a ter o cara que ela quiser, que basta um cara rejeitar e ela esquece de tudo isso, tá? Ela esquece de todos os sucessos que ela teve ficando com os caras que ela queria. Porque um cara rejeitou. E isso me faz pensar, cara, nessa questão desse choque, sabe? De realidades. Sobre a questão do poder, né? De escolha da mulher versus o poder de escolha do homem. A gente sabe, cara, que o homem pra adquirir esse poder, meu irmão, isso é um problema. Isso é uma questão tão complicada. E quando esse cara tem esse poder, né? Quando um cara adquire esse poder, meu irmão. Vamos só dizer que pra esse cara rejeitar uma mulher se torna uma coisa completamente usual. Porque a gente sabe que pro homem comum, o cara que tá na base, se tem emprego salário mínimo, você é um cara que não tem a beleza acima da média. Tem um cara de beleza na média ou até abaixo disso. Você não consegue imaginar, na sua cabeça, você rejeitar uma mulher tão buita na balada. Eu não tô dizendo que essa mulher em si seja muito buita. Então vocês podem ter a opinião de vocês, mas vamos supor que um cara na balada de beleza mediana rejeitar uma mulher acima da média, uma balada ali de, sabe, gente classe A. Mano, isso é inimaginável. Eu queria convidar vocês, meus caros, pra um exercício de amor próprio, por assim dizer, tá? Ganhar dinheiro de verdade pra um homem, mano, isso pode levar uma vida. Treinar e ficar com um shape impecável, ao ponto de você ficar, mano, bonitão nas roupas, de você ficar galã, presença, com um andar, mano, assim, posturado. Mano, leva anos. Pra alguns, com genética privilegiada, um pouco menos. A maioria leva anos, tá? Conquistar status social, ao ponto de você ficar conhecidinho, ou então você ficar bem quisto entre a mulherada do seu ciclo social, isso pode nunca nem acontecer pra maioria. Agora, você adquirir habilidades sociais, ao ponto de você ficar um cara, mano, saliente com a mulherada, e você ficar um cara, mano, assim, jogador, um player, cara, isso é um problema. Isso é muito penoso, difícil. A maioria não consegue, porque não consegue quebrar a barreira da timidez, a barreira dos foras, de você adquirir autoconfiança, isso é problemático. E quando você adquire tudo isso, cara, eu tenho por mim, cara, de que você não vai simplesmente se animar porque qualquer mulher chegou em você. E, novamente, eu não estou dizendo que essa mulher do vídeo é qualquer mulher. Eu só estou dizendo que é o seguinte, não é tão simples uma mulher, tipo assim, estremecer, sabe, a sua base, dela chegar em você, ao ponto de você falar assim, uou, caraca, cria-se um critério tão bem solidificado, que não é tão simples assim, tipo assim, ah, não é porque uma mulher chegou em mim que isso significa que eu preciso fechar os olhos e vambora. Não é assim, tá ligado? Tipo assim, eu tenho critérios, irmão. Eu sei que pro cara comum isso não acontece, e muitos desejam que isso aconteça, mas não é porque isso acontece que você vai simplesmente abraçar, uma vez que você desbloqueou tudo aquilo que precisa pra você ser um cara acima da média. E essa é a mágica da coisa. Ela disse que o DJ era um maluco bonitão, tatuado, DJ da casa, né, é bom que se pontue isso. Vou ser sincero, de repente esse maluco tava lá no meio da pista, em paz, irmão. Sabe, o maluco só queria curtir um pouco o ambiente, já trampou, tá cansado, quer curtir um pouco o ambiente. Tipo, é tão inimaginável que o cara simplesmente não queira ficar com ninguém, que ele queira ficar no canteiro ali curtindo e tal, mano, brincando, tomando uma cervejinha ali, um drink. Tá em paz. Por quê? Porque certamente é um cara que não tem essa falta. Tá acostumado, irmão. DJ, maluco bonito, tatuadão, estiloso, certamente isso não é um problema pra esse cara. Mas enfim, meus caros, eu quero ouvir agora a opinião de vocês, tá? E como eu bem falei no começo, meus caros, pra você adquirir esse status e esse poder de escolha, uma grande parte disso vai passar pelo seu sucesso financeiro. E se você é jovem, cara, você deveria estar correndo atrás disso com prioridade máxima e não perder seu tempo, indo o tempo inteiro em festas, em baladas, eventos. Não que você não deveria ir uma vez ou outra, tá? Mas olha só isso aqui, meus caros, tá? Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o aluno Marcelo Carvalho, tá? Ele ficou um tempo fora, passou por alguns problemas pessoais, mas ele voltou, depois de dois meses parado. E assim que ele voltou, o cara já tava com o processo todo dominado, irmão. E fez mil dólares. Só raciocine comigo, você ganhar o seu dinheiro em casa, sem se expor à violência urbana, sem depender de um chefe ou de um concurso que milagrosamente te pague cinco mil reais por mês, nível médio, e que não seja tão concorrido. Cara, hoje em dia, o mercado digital, ele proporciona que você tenha ou uma fonte de renda ali minimamente viável e decente, até você, de fato, cara, fazer uma, sabe, mudar todo o seu padrão de vida. Fazer, às vezes, mais de cinco, dez mil reais por mês. Cara, tu já pensou nisso? Você fazer mais de cinco mil reais por mês em casa, fazendo o seu cronograma, tendo o seu equipamento, cara, acordando na hora que você quiser, indo dormir na hora que você quiser. Eu sei que isso parece promessa forte de marketing, mas não é, irmão. Isso é uma realidade. Olha só, isso aqui, hoje em dia, se tornou uma ferramenta que pode mudar a sua vida. Você tendo acesso à internet, um computador, um notebook, ou mesmo um telefone celular, você já está apto, cara, a fazer tudo isso e mudar, cara, a sua perspectiva de vida. Isso não é mais aquela questão de outlier, Thiago Finch. Não, irmão. Isso aqui é uma questão que as pessoas podem fazer em casa. Você vai ganhar em dólar. Vou deixar aqui o WhatsApp do meu amigo Thiago Gomes, cara. Você vai lá dar um salve, ele diz que veio pelo Espectro Nacional, ele vai te atender e vai te apresentar esse processo, te dar uma aula grátis. E no final das contas, só cabe você dizer se você vai embarcar ou não. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, já dizem um pouquinho e o nosso terno poeta Vinicius de Moraes. Eu fui.